O médico cardiologista Pedro Alves Lemos Neto recebeu das mãos do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temi Socles Filho, o título de cidadão piauiense. O homenageado tem PhD em Medicina, é professor colaborador médico e professor livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor do Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP e chefe do setor de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No plenário, o médico recebeu o prestígio de amigos, familiares e parlamentares. Eu já me considero piauiense há muito tempo. Precisava do título para ser de fato, não é? Papai é piauiense, a família toda é piauiense. Passei minha infância, vim passar férias aqui no Piauí. Sinto como se eu já conhecesse tudinho, faltava o título. É uma honra muito grande. Todas as referências de criança, das frutas, das brincadeiras, tudo aqui de Terezinha e do Piauí, de um modo geral, sabe? A praia que eu conheço de criança é a praia piauiense. A honraria foi proposta pelo deputado estadual João Madson, do PMDB. O doutor Pedro, ele tem um trabalho, não é só para o Piauí, mas para o mundo todo. É um dos médicos mais conceituados, principalmente nessa área do coração. Ele faz operações em outros países, trabalha, é especialista. Hoje ele está lotado em São Paulo, fazendo um trabalho maravilhoso, salvando vidas de piauienses aqui. Nós temos muitos piauienses que quando chegam lá o procuram. Então, ele é neto do doutor Pedro Lemos, que é uma referência aqui no estado do Piauí. Foi delegado do trabalho por muito tempo no estado do Piauí. Filho de um médico também, nasceu em Brasília, mas as raízes aqui do Piauí. Então, é mais do que justo que nós possamos estar dando esse título de cidadão a uma pessoa que contribui com o nosso estado.